No último final de semana aconteceu a 16ª festa do Esporte Clube Nova Estrela onde teve Velocross, torneio de futebol e premiação, um bingo no valor de 13 mil reais Vamos aqui realizar a entrega para o ganhador de 10 mil reais para uma ganhadora também de mil reais e também para a vendedora da cartela que ganhou os 10 mil também vai ganhar mil reais Então é só agradecer aos patrocinadores, agradecer ao povo que foi lá e prestigiou aquela festa fez uma festa bonita e de sucesso Esperamos que as próximas que venham também sejam de grande sucesso como foi essa Saiu um prêmio de mil reais para o município de São Filipe do Oeste Então aí está bem dividido, Rolim de Moura como é um município maior teve mais ganhadores São Filipe já é um município menor, teve menos ganhadores Mas participou, todos participaram da mesma forma Ana Maria, ganhadora do terceiro prêmio, no valor de mil reais Ela fala da surpresa em saber que foi uma das ganhadoras E fala o que vai fazer a partir de agora com o dinheiro que ganhou Estou tremendo até agora, eu tinha colocado o nome da minha filha Ela está em Colorado e mandaram mensagem para mim Aí eu vim aqui para receber o prêmio, muito feliz Parabéns aí pelo prêmio E é sempre bom a gente ganhar um prêmio como esse, ainda mais numa época dessa, Milão Vai me tirar do sufoco O que você já pretende fazer com os Milão, Maria? Dar uma quitada nas contas Ajuda, né? Vixe, demais! Manelão, empresário de Rolim de Moura, foi o grande ganhador do prêmio maior da festa No valor de 10 mil reais Eu comprei três blocos, né? Sempre é três a cinco blocos, todo ano a gente compra para ajudar, né? E dessa vez veio com sorte, né? Sorte sorriu para você? Foi bom demais, né? Como é que estava ontem quando recebeu a notícia que chegaram o ganhador de 10 mil? Fiquei feliz, né? Porque nunca, né? Faz tempo que eu não ganho mais nada, né? Sempre ganhei, mas em Santa Luzia, aqui, muito pouco Carla Soares, ganhadora de mil reais por ter vendido a cartela premiada Novidade esse ano na festa Eu fiquei sabendo somente na terça-feira E realmente foi uma emoção, muito boa O que vai fazer com os milão? Ainda não tenho planos Prefiro agora colocar na poupança E mais pra frente vou ver o que vou fazer com o dinheiro O Cicobi, dentro do possível, está sempre apoiando essas iniciativas, né? E Nova Estrela é um distrito aí próximo de Rolim de Moura A população vai em peso, como você disse E a gente está sempre junto Até porque nós temos vários associados que são de Nova Estrela Então estão sempre por aqui Não era pra ser diferente A gente está sempre apoiando mesmo esse evento, né?